Se o assunto é eu falhar Se o assunto é não ficar Se me vais tentar parar Não vale a pena nem tentar Boy, não dá Brada, não dá Nigga, não dá Mano, não dá Bitch, não dá Brada, não dá Nigga, não dá Mano, não dá Bitch, não dá Deus está comigo Sem sombra de dúvidas Põe a vida no papel Vocês fazem músicas Miu-das ficam loucas Acabam todas úmidas Me chamam pintelho Vivo na zona pública Perguntem ao Dengas Se o assunto é bengar That's the way I came up I'm trying to fuck the game up Antes de eu parar Tu ganhas a lotaria Três vezes no mesmo dia Um gordo morro da anorexia Hoje eu sou o tal Nigga quem diria Estou muito longe e não vos vejo Miopia Money over bitches Negas em primeiro Pago as contas com as linhas Costureiros Os mais quentes Prodígio e original Pergunta a nossa raça Eu digo é tropical Queres que eu pare? Não esperes que a vaca tuça Não, porque ela espirra e soluça Se o assunto é eu falhar Se o assunto é não ficar Se me vais tentar parar Não vale a pena nem tentar Boy não dá Brata não dá Nigga não dá Mano não dá Bitch não dá Brata não dá Nigga não dá Mano não dá Bitch não dá Tu queres culpar? Elas Querem tocar-me Tu queres culbaz? Eles Querem pagar-me Ué que era eu Minha cena não vendeu Agora se não acreditares em mim Mano és ateu Agora a tua cara tu não queres que eu vim Agora a tua cara tu não queres que eu brilho Na verdade é que o que és bem-vindo Eu nunca mudei agora sou bem-vindo Sem lugar para nós Takeover Agora é sem parar Takeover Até o moço comprar um range Rouba Dona do nosso game Game Opa Família e fãs o resto são haters Sou bicho sou aquilo Sou como queiras A boca desse people E a folha do meu people Tá mais suja do que a merda das putas Com quem te deitas Amor e saúde Reda O resto são notas Conversa de invejoso É cintilante Nigga nota Só aviso Ah yeah Certificado é bomba Mãe sucesso é mão de faca Mãe nigga não dá Se o assunto é eu falhar Se o assunto é não ficar Se me vais tentar parar Não vale a pena nem tentar Boy não dá Brada não dá Nigga não dá Mano não dá Bitch não dá Brada não dá Nigga não dá Mano não dá Bitch não dá Mano 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 não dá